o Brasil do Brasil começou o bate-papo com Beatriz e a gente vai comentar tudo que ela comentar lá com Thaís Pessoa e com Edgama também você confere nessa live tá então já deixa o like aqui se inscreve no canal se você é novo e vamos acompanhar tudo que ela for falar já começou aqui agora por enquanto ela tava acompanhando o BT e agora ela já começou aí chegou Edgama ali caracterizado também tô aqui Brasil do Brasil de saco de lixo tô aqui Brasil tá abraçando ele agora ela entrou lá dentro também Brasil do Brasil é o Brasil do Brasil eu adoro o Brasil do Brasil tô falando exatamente isso tá eu amei eu amei em sua homenagem em sua homenagem Bia olha sua singela homenagem de Celia Thaís Pessoa ele estava tão ansioso que você não tava entendendo ele eu tava tão ansioso eu vim de saco de lixo em sua homenagem e ela eu amei o look eu eu amei o look botei os braços lá dentro e olha vou falar uma coisa para vocês a primeira coisa que a Bia falou quando chegou aqui para mim que a Thaís falando é não vou te derrubar não tá me deu um abraço abraço apertado intenso mas ela já falou eu não vou te derrubar não a primeira coisa tá Bia Bia do Braz Brasil do Brasil Ê Brasil bem-vinda a nossa bate-papo eu sei e ela falando tô muito animada agora e a Thaís é você deixou muito claro né o quanto você queria tá dentro da casa agora você tá aqui fora faz parte do jogo faz parte do processo tá aqui que a gente tá bem seja muito bem-vinda ela obrigada rainha eu tô assustada tô com medo tô nervosa tô feliz tudo junto eu ia perguntar se você tava mais calma mas eu não vou nem perguntar pelo menos você não tá tremendo né porque lá na casa você ficar de ddp pelo menos não tá tremendo isso já demonstra que você está um pouco mais calma é energia de vocês é bem leve é bem leve agora para você ficar tranquila eu já vou falar para vocês que que tá me ligando por para de atrapalhar o bate-papo você entrou para a história do bebê brasil do brasil jamais será esquecido e se ele vai de gama é lá e meu deus do céu jesus e eu quero saber a taiz perguntando de onde veio esse brasil do brasil pior que eu nem sei porque no braz eu falei brasil e aí do nada comecei brasil brasil não sei o que e quando eu falei no brasil eu fui numa loba estava gravando uma saia xadrez eu aqui ó brasil do brasil aí começou o brasil do braço pegou no bbb eu não lembro exatamente quando eu falei brasil do brasil e a taiz tentou e aqui fora eu tô muito começamos bem então bate-papo bbb brasil do brasil sem microfone obrigado e brasil começamos bem o bate-papo bbb da loucura do braz obrigado olha é uma loucura gente eu tava desempregada lascada e aí eu fui na academia trabalhar desempregado e a rosana que é um moleque ajudava no braz ela era muito linda e rosana escutou viu até veio até mim falou você é modelo faz foto tal ela fala só me dá seu instagram e tal porque eu tenho uns vestidos para fazer foto aí eu comecei ela começou a me levar para o braz falou você tem talento tem dom vamos para o braz e a taiz falou calma respira fala devagar eu tô aqui assim ai meu deus momento aguenta um momento ai meu deus é muita emoção conta devagar disse a taiz mas ai ela tava sem carro e falou olha eu vou com meu marido 5 horas da manhã eu vou e te pego ela era vizinha do meu bairro falei vamos lá rosana eu fui com o intuito de fazer foto para as lojas ai eu comecei na loja dela pedi para fazer de graça para poder me divulgar mas como assim eu gosto de falar de fazer vídeo e as pessoas sério a gente nem percebeu estão rindo eu comecei a fazer vídeo aí no primeiro vídeo que eu fiz até no instagram que eu soltei o brasil no vídeo mas assim eu soltei sem perceber sem só brasil sem intenção nenhuma eu tava de uma saia xadrez cinza com preto aí eu fiz assim com o manequim e olha essa saia brasil xadrez aí saiu o brasil aí quando eu fui ver no braz é foi a repercussão que me assustou porque o pessoal já não me chamava mais de bia me chamava de brasil ó o brasil ele vem brasil eu tinha 4 mil seguidores na época mentira eu tava com 1.500 eu ganhei 4 mil no braz eu tava com mil e pouco seguidor aí o pessoal começou a me procurar olha eu quero vídeo aí você fala brasil aí começou aquele negócio do povo aí eu ia no braz o pessoal falando brasil aí os clientes falando olha tá todo mundo te imitando ali falando brasil e foi indo foi indo foi indo só que aí eu fui para o BBB aí eu deixei o braz e comecei o brasil dentro da casa eu não sei quando que eu comecei a falar brasil do brasil era só brasil mas depois era brasil do brasil aí depois virou o brasil do brasil e aconteceu e a taís é então aconteceu isso é maravilhoso né eu acho que nem no hino do brasil se falou tanto da palavra brasil em tão pouco tempo foi muito brasil ela é em dentro da casa aí ela não agora agora ela jesus de nazaré meu deus ó bia aqui no bate papo a gente adora a participação é do pessoal de casa a gente faz junto ali com a galera que está assistindo a gente então vou te pedir para olhar ali para essa câmera aqui e fazer uma pergunta para a galera de casa que no final a gente vai ler algumas respostas para essa pergunta que você fez aí o que você quiser saber você estava lá dentro da casa há um tempão então alguma coisa que você queria saber você pergunta ela ainda tanta coisa gente eu nem lembro mas faz uma pergunta para a galera de casa que aí o pessoal vai usar a hashtag bate papo BBB e no final a gente vai ler algumas respostas a essa pergunta que você fez tá é que eu tô ai meu deus pode falar pode meu brasil do brasil vocês me odeiam ai meu deus pelo amor de deus socorro eu não malguei vocês não né então tá bom agora bota a pergunta assim meu brasil do brasil tem que começar assim e quem for responder por favor responda brasil do brasil e fala ó e o pior que lá dentro da casa é o que mais a gente se questionava será que lá fora esse negócio que que estão achando aí eu acho ai falei merda falei coisa e não foi legal não tem como você entrar lá e é claro a gente tem que ser a gente mas não tem como porque para mim o maior protagonismo do BBB é do público que se doa para assistir e colocar a gente na história então a gente fica assim ai meu deus o que o brasil tá pensando eu tinha até eu gostava de falar com o brasil sozinha mas eu ia sozinha programado olhava pro céu e começava a discutir com alguém ó brasil tô com raiva de tal pessoa vou votar nela não sei o que e falava com o brasil sozinha aí eu falava com meus amigos mas depois eu queria meu espaço sozinha tô falando com o brasil pera aí daqui a pouco eu falo com você mas vamos começar aqui continuar aqui o programa porque a Bia veio ligada no 220 eee Brasil olha você falou que você conversava com o público mas o público também vai conversar com você agora porque o bate-papo BBB foi com você foi as ruas pra ver o que o povo tá falando de Beatriz Brasil do Brasil disse o Adigão e agora ela vai ver aquele famoso VT do pessoal falando sobre ela tá ela tá acompanhando ali enquanto isso vai deixando seu like é o bate-papo ao vivo aqui em tempo real acompanhando tudo que a Beatriz for contar lá sobre a repercussão vai ter essa treta do do Davi com certeza vão falar sobre as roupas sobre os merchanes que ela fazia vamos ver se vão falar da forçação também que passou aqui pra fora tudo isso você acompanha agora ao vivo então deixa seu like se inscreve no canal se você é novo aqui o bate-papo tá só começando porque que eu tô enrolando aqui porque ela tá vendo o VT aí não tem como eu passar pra vocês o VT também o que que eles tão falando porque aí já é muita gente né ó e teve uma pessoa que falou você grita muito Bia e aí ela falou é eu escutei muito isso no Braz bora ajudar o Schwen galera metros de 10 mil likes é isso aí vai deixando seu like aí se inscreve no canal e vambora que já tá acabando o VT a gente volta com as respostas dela tá chata e forçada pra caramba disse aqui a Silvia amo você Bia boa temos o que agradecer a Bia aí porque ela entregou muito pra gente é o Brasil do Brasil né Bia egoísta que chata Davi prejudicando pelo menos vocês não tão precisando ouvir quem já tava com o lance aí o a Thaís perguntando reconheceu a galera aí reconheci a Cris minha cliente ela que me ajudou muito quando eu cheguei no Braz eu cheguei nela eu falei posso fazer na sua loja de graça e ela falou pode pode fazer e agora o Ed falando agora você não vai conseguir andar no Braz Bia porque agora nós conhecemos neste BBB será que vão tacar banana em mim lá não é porque agora você é a rainha do Braz ex BBB inclusive você criou um jeito entrou e apresentou pro Brasil o jeito Bia do Braz de ser e que ficou marcado da Bia é da festa do Camilu você correndo do Rapa sua barraca então nós vamos passar pano agora pra Bia do Braz e vamos mostrar um vídeo bonitinho sobre a trajetória de Bia Brasil do Brasil no BBB e agora ela vai ver um VT de todos os melhores momentos dela ali e ela tá acompanhando tá falando que ela foi Camilu já fez de tudo na vida já vendeu mexerica abacaxi morango que ela sempre queria quebrar a televisão ali pra entrar dentro e fez teatro lutava na rua já vendeu roupa e tal e tá mostrando no VT dela ali Ê Brasil toma aqui ela vendendo ali fazendo mexer no mercado liberto né e é isso já deixaram vai deixando o like porque é mais um VT pra ela ver enquanto ela vai acompanhando o BBB aqui quero saber da expectativa pra vocês o que será que ela vai falar dessa relação com o Davi aí na reta final eu acho que é o que eu mais quero ver até o momento e o que vocês acharam também pessoal que tá aqui no chat com a gente da reação dela ali com o Davi ela demorou 3 anos ficou agarrada com a Alane o Davi pediu ela um abraço ela negou e depois de muita insistência do Davi ela foi dar esse abraço eu achei ridículo eu acho que ela poderia sair por cima ali dando um abraço nele já que os adversários quando saíram reconheceram poderiam estar errados e abraçaram o Davi cumprimentaram de certa forma e ela aliada jogou com ele praticamente boa parte do jogo aí simplesmente se recusou dar um abraço nele ele teve que insistir bastante eu achei isso aí muito feio e eu acho que não foi muito positivo pra ela não quero saber sua opinião também egoísta disse aqui a Márcia você superou a Bárbara Sarin gostaram do Luca eu tô aqui representando a Bia Brasil do Brasil ei Brasil ei porque ela merece Bia você queria muito participar do BBB inclusive o Big Boss foi nas redes dele falar que era seu sonho que você tentou várias vezes como é que foi participar do BBB nossa foi assim incrível eu queria muito uma vez eu entrei na seletiva eu gritei com o Boninho a gente fez a seletiva o pessoal foi sair aí o Boninho tava assim de cabeça baixa ou algo que eu tô descrevendo aí eu ia pra porta sair aí me deu um negócio no coração eu voltei Boninho aí ele tomou um susto assim olhou pra mim aí olha no meu olho eu não vou desistir aí ele ficou neutro abaixou a cabeça aí na hora eu cheguei em casa desesperada isso quantos anos atrás você lembra eu pergunto a Thaís isso foi esse ano foi ano passado ano passado ou retrasado porque foram 3 anos tentando o terceiro que eu entrei aí eu cheguei em casa muito preocupado eu falei mãe eu acho que eu acabei com tudo minha madrinha Andréa que o que que foi é que eu falei isso com o Boninho e eles falaram por que que você fez isso com o Boninho não precisava disso você tá passando nas etapas mas eu queria muito assim eu ia em casa ajoelhar eu falava Deus eu não sei como mais pedir eu não sei que palavra usar mas eu quero demais é um negócio em mim era um fogo sabe foi muito engraçado porque a minha madrinha Andréa ela foi no BBB21 na final da Juliette a gente tava na casa da sogra dela no sofá e lá passando eles na televisão aí Andréa olhou pra televisão olhou pra mim olhou pra televisão olhou pra mim e falou Bia eu tô te vendo lá viu aí eu falei você acha Andréa? e ela falou comigo até hoje se inscreve aí eu fui fiz um vídeo com furo no sovaco descabelada falei ah Globo não vai me notar e o primeiro ano eu trabalhava na produtora como assistente de produção e assim pra mim foi uma coisa incrível porque eu saí da rua pra trabalhar lá eu ganhava 1.200 certinho aquele salário só que era muito doloroso porque eu queria estar na frente das câmeras e aí ver o pessoal uma vez eu tive que gravar um vídeo lá da Flávia Alessandra porque eu fui no banheiro chorar porque como é que eu vou ficar batendo a claquete pra Flávia Alessandra sendo que eu queria estar do lado dela fazendo uma gravação meu sonho sempre foi muito grande de estar ali e essa experiência de estar dentro do Big Brother pra você foi uma coisa ela foi incrível gente as ações do Mercado Livre da Pantene ter a oportunidade de pegar o shampoo de pegar as caixas do Mercado Livre jogar pra cima e ver em Brasil é uma coisa assim que eu aprendi muito eu tava vendo a Ana Clara a Michelle como elas falam pra poder pegar o jeitinho aprender olha eu ia te perguntar como você se preparou pra entrar pro programa se você teve algum briefing pra fazer eu vou fazer de tal maneira como você se preparou pra estar dentro desse seu grande sonho então Tatá eu chamo ela Tatá é que eu não me preparei como eu falei na seletiva a vida me preparou sobre a questão de eu vou fazer assim assado eu sempre pensei assim lá dentro eu não vou planejar nada eu vou viver porque eu acho que se a gente tenta entrar lá eu vou fazer isso vou falar assim tá tudo errado porque você vai se perder e não é você então lá dentro a gente não sabe quem é que vai entrar quem é os camarotes quem é o pipoca com quem você vai criar a conexão então como é que eu vou planejar uma coisa sem saber nem o que tá te esperando então a sua estratégia era você vai ser eu sim eu falei eu vou entrar e vou entrar de cabeça e o que vier a gente vai abraçar a causa então eu não planejei assim nada o Brasil do Brasil até as propagandas uma coisa genuína porque eu vi o produto da caneca pegava a caneca já queria falar já queria fazer a propaganda mas tipo assim veio do meu coração era minha vontade sabe não era planejado Bia é legal que a gente pergunta e a Bia já respondeu tudo né como é que foi o BBB ela já falou de Flávia Alessandra de primeiro emprego ela foi embora eu estou fascinado por você Beatriz tá falando ali o Ed e eu quero perguntar inclusive sobre isso você muitas vezes o pessoal falou ali da sua alegria falou que você exagerava e tal você acha que essa sua alegria pro jogo de convivência se atrapalhou e por isso que você não saiu campeã do BBB olha Edgar eu eu não sei mas pode ser que sim mas se eu não fosse não seria eu e essa questão da alegria eu fui emparedada pelo líder só fui pelo líder desde o primeiro paredão até o último foi com o mesmo motivo então eu até falava com as minhas amigas com a Alane que eu amo muito demais a Alane eu falava assim Alane será que eu não estou sendo chata como é que está sendo lá fora eu ficava alegria alegria eu falava mas assim é o povo que está vindo com esse argumento eu preciso me defender não é eu que estou procurando oh minha alegria não o povo só falava disso como eu ficava nas festas como eu me confortava as propagandas me colocaram como um bobo da corte dentro da história do BBB por causa da propaganda e eu falava eu não vou ficar calado eu vou me defender mas pode ser que tenha atrapalhado não sei como o público achava se alguém pensou que era forçado mas genuinamente de fato essa sou eu se eu não for assim eu não estou sendo eu olha legal e a gente tem aqui um especial para vocês não teve nenhum bate-papo BBB nós temos a contagem de quantas vezes você falou Brasil até agora 34 vezes aqui meu Deus desde que você chegou e sentou nessa cadeira já foram 34 vezes que você falou Brasil aqui vamos deixar a contagem no final do programa a gente contabiliza ai Jesus de Nazaré meu Deus disse ela agora a gente passou o pano falamos desse seu jeitão Beatriz do Brasil Beatriz do Morango você tem um monte de apelido aqui fora ele é Ed? sim mas são muito legais todo mundo gostou muito agora a gente vai rasgar o pano o que é isso? passa-se o pano depois rasga o pano e a gente vai falar sobre alguns exageros exageros que rolaram dentro da casa vamos e ela ficou preocupada ali falando da Thaís ela eu fiquei olhando pra ela porque ela parou ela travou acabou o jogo não vou te colocar no paredão pode ficar tranquilo tá falando ali o Ed ela por causa do paredão não né ela não por causa do paredão não disse ele de novo e agora ela tá vendo o VT ali por exemplo da chamada quando ela tinha derrubado a Sabrina ela tá reagindo a esse VT agora essa é a reação dela ela tá exatamente com essa cara enquanto tava entrando a voz lá dando aquela punição lá pra ela por ter derrubado a Sabrina tá e agora aqui é o momento onde a Lady pede e o pessoal pede pra pra ela sair ali da escada do palco né que tava no telão falando pra descer e mesmo assim ela não descia ficava ali e ela falou não sei se eu choro ou dou risada e aqui o Tadeu falando sobre a casca de banana e ela reagindo também e porque o Ed tá rindo ali então ela riu também ela tá reagindo enquanto o Tadeu tá dando aquela bronquinha né por enquanto ela foi de leve e a Alane como a senhora ali do lado e essa tá sendo a reação dela ao ver se VT e agora ela vendo o VT da banana e ela também rindo tá ela deu uma risada ali também botou a boca e tá rindo enquanto ela tá vendo ela tomando branco por causa da casca de banana ela tá achando uma piada isso pô é uma grandissíssima piada eu queria enfiar minha cara no buraco naquela hora ela disse olha agora ela tomando bronca ali durante a prova do líder e ela reagindo também essa é a reação dela tá tá terminou e agora o Ed olha meu moreno favorito é das cascas de bananas tá porque você botou teve um trabalhão e a direção foi deixando foi deixando e ela é porque eu não levei o pen antes e o Ed é porque foi ótimo porque subiu ali no cima do salto e você pen e o Thaís é e você desce sutilmente ali como ninguém vai falar mais nada eu vou quietinho pro meu canto e deram um pen lá no estúdio e ela é eu tô até traumatizada com esse pen e o Ed perguntou você acha que você passou do ponto nesse momento aí ela ai meu Deus eu fui eu talvez nesse momento sim porque talvez né Brasil me perdoa é realmente eu tava usando as cascas de fruta mas eu achava que só a laranja que era cítrica eu achava que a banana porque era doce não tinha problema e o Ed tá rachando o bico ali tá e a Thaís perguntando se você já tinha levado uma chamada por que você fez de novo então é porque eu achei tá tá é porque igual eu falei pra Alane porque a laranja é cítrica e se eu voltasse do paredão eu ia fazer uma uma homenagem ali com roupa de fruta e até pros camelôs também mas eu até pensei que eu poderia ter passado do ponto ali e o Ed perguntando é e uma dúvida que surgiu aqui fora as estalicadas elas eram em algum momento pra ter mais tempo de tela ou era porque você destrambelhava não pior que eu sou destrambelhada mesmo esse negócio de fruta é lá de fora é daqui de fora quer dizer quando eu vendia morango eu fiz um comercial eu mesma piquei morango no morango de verdade no dedo e a Thaís mentira sério ela fiz tá tá então pra mim lá fora é muito normal eu tô acostumado eu vou vender a jaca eu quase fiz roupa de casca de jaca é que eu não tive tempo mas eu sempre ah vou vender um negócio vou fazer uma coisa aqui pra fazer propaganda então é muito comum de mim aqui fora então talvez lá dentro pode ter suado como ela quer fazer um VT juro que não é uma coisa natural que eu faço assim mesmo e a Thaís e você fez de novo porque você achava que a banana era doce e não era assim isso é a laranja tudo bem mas eu pensei é eu acho que a banana e tal e a Lani também né eu acho que a banana é doce não vai ferir não aí depois a Lani ela te vi no sol porque com a casca de banana olha tem outro momento que eu acho que você vai gostar muito de ver aqui fora mostra aí que é o momento em que ela derruba a Sabrina Sato agora ela vai reagir a este momento ela pulando ali na Sabrina Sato e derrubando a Sabrina Sato e essa é a reação dela ela tá com essa cara que vocês estão vendo aí desculpa Sabrina desculpa Brasil esse aí foi deu um impon na Sabrina ali falou Ed gente eu juro que foi natural porque a gente tava confinado e tipo assim a gente vocês na televisão e é muito louco a gente tava preso sem ver ninguém só a gente mesmo e aí do nada você abre a porta tá tá Débora Seca na cama assim você abre a porta Sabrina Sato gritando é muito doido aí a gente já tá aflorado com o calor da emoção e fora que a Sabrina Sato mas é uma loucura maravilhosa né falando ali a Tata ela é maravilhosa foi uma emoção que meu Deus eu tô no Big Brother é nesse momento que cai a ficha que você tá no Big Brother porque lá dentro você pensa pô eu tô vendo numa casa de praia com os amigos que você acabou de conhecer e é isso mas quando você vê alguém assim dentro da casa você é muito emocionado você só fica pior sabe mas foi errado mas não é justificando o meu erro e o Ed você só não me derrubou aqui porque você falou é só Edgar mesmo né ah danado não é que eu falei pra Tata Tata eu não vou te derrubar porque você fica traumatizado né ela poderia ter se machucado e eu falei ai meu Deus e o medo também de como isso ia repercutir aqui fora então ô Bia agora a gente viu você deixou muito claro é que tem muito tempo que você queria estar dentro dessa casa dentro do BBB e como que era o quanto que era um sonho pra você você falou que não se via passando pelaquela porta que não ia sair de jeito nenhum inclusive a gente achou que você ia ficar lá dentro e não ia querer sair de jeito nenhum e a gente torceu pra você não sair disse ali o Ed pra ver o que ia acontecer e a Thaís a gente viu o quanto você queria estar lá dentro e o que você acha que faltou pra chegar nessa final Tata talvez gente essas coisas da estalecada da casca de banana da casca da laranja talvez em algum momento o público uma parte de pessoa viu que eu tava exagerando um pouco que aí eu já sou assim muito emocionado e lá dentro você fica mais emocionado ainda do que o normal mas era eu era a minha essência de alegria de pular de brincar de gritar sabe e a Thaís você acha que é um mix dessas coisas é e é um mix mas sendo eu porque lá fora é a mesma coisa que você é então lá fora se você é uma pessoa muito alegre a alegria toma conta porque você tá no BBB aí eu falava ah eu sou deslumbrado eu gosto de viver eu gosto de chorar de bater cabelo de dar cambalhota talvez e a Thaís aliás aquelas cambalhotas que você tava dando na saída e o Ed tá rachando o bico ali eu fiquei assim olha você eu não tenho essa habilidade pra fazer cambalhota como você faz você dá uma duas e três uma coisa impressionante falando ali a Thaís e é do nada né a festa tá rolando todo mundo dançando e abre a cama tá ali e a Bia sozinha ali dando cambalhota ela misericórdia eu amo dar cambalhota deu pra ver falou o Ed olha agora ela tá vendo ela dando cambalhota ali na saída e a Thaís falando olha a atura que ela fazia a cambalhota e ela assistindo ela fez uma cara muito boa ela fez uma cara assim pra ver sensacional agora o pessoal tá se despedindo pra galera das redes ninguém vai apontar o erro dela não perguntou aqui a Vanessa vamos ver vamos ver beijo Brasil do Brasil vem pro Globoplay pro Gishow aí a Thaís falando arrasou o Ed Gama é ela tá querendo roubar o nosso lugar aqui Thaís ano que vem o Bia uma coisa que foi muito marcada nessa edição foi essa rivalidade do grupo Fadas com o grupo Gnomos que veio ali desde o comecinho do programa praticamente tem um videozinho sobre isso também então agora ela tá acompanhando ali um pouco da rivalidade sobre Fadas e Gnomos tá então enquanto ela vai acompanhando ali o VT vai deixando seu like se inscreve no canal e deixando seu comentário mais de 11 mil pessoas acompanhando aqui a nossa live pessoal falando que eu tô no modo Bia exatamente é o Brasil do Brasil Ê Brasil tá pra quem não aguenta mais ouvir a voz da Bia eu tô aqui dublando o bate-papo BBB pra vocês mas obviamente eu tenho que tá caracterizado de Beatriz Brasil do Brasil com as minhas bananas e minha roupa de saco de lixo obviamente porque a Beatriz Brasil do Brasil merece né ela tá vendo ali por enquanto ainda o VT do embate ali entre os Gnomos e as Fadas tá deixa seu like se você é novo aqui também se inscreve todos os últimos bate-papos do BBB você confere aqui ao vivasco com a narração se você que não tem o Globoplay pode acompanhar por aqui tá e é isso deixa eu beber uma aguinha aqui pra conseguir terminar pelo menos teremos pais disso aqui a Mônica ó ela vem daqui agora ela viu a parte da Fernanda falando sobre os 127 horas agora vem da Pitel ali falando sobre ela também e é isso deixa eu ver mais o que vocês estão comentando aqui amanhã vai ser o dia do Dieguinho de saco de lixo será que ele vai vir? então o Gnomos eles são estrategistas a gente sempre comentava eles se uniram pra poder fazer coisa eu percebi que saia um eu via saia um e tinha uma dupla saia um eles iam lá e puxavam tabelavam chavecavam e puxavam por causa de voto e os Fadas é uma loucura porque só tem lucro só tem lucro quem é o lucro entre nós é o que a gente sempre cantava porque é tudo louco só que a gente realmente se gostou e é uma coisa muito forte né a gente foi jogando junto e sobrevivemos até aqui né até aqui fora aí ela deu uma risadinha a Thais então ali os Fadas foram eliminando um a um dos Gnomos por que você acha que isso aconteceu? ah tá porque eu acho que o público simpatizou talvez com o nosso jogo ela perguntou aí o Ed você tinha a Pitel e a Fernanda eu acho que foram só as grandes rivais ali dentro ela foi e eu achava elas muito fortes aqui fora tanto que o paredão com elas eu fiquei o que você achou do jogo delas? perguntou o Ed e ela olha a Fernanda eu sempre achei um jogo falso né eu acho que ela se aproximava das pessoas ali por interesse de votação pra somar voto eu percebia que saia uma ela ia lá e chavecava um ganhava a prova ela as vezes não tinha nem intimidade ele ia lá ganhou a prova aquele chaveco a Pitel eu não tinha assim de verdade basicamente nada contra ela achava ela carismática falava bem dela mas aí como ela começou a vir com esse argumento da minha alegria do meu jeito igual ela falou ali todo mundo tá emocionado eu sempre deixei muito claro que todo mundo tem uma oportunidade só que cada um aproveita como quer e eu tava sendo eu do jeito que eu sou e ela aproveitava do jeito dela cada um tem um jeito né ninguém vai ser igual porque senão não teria graça e o Ed falou verdade e agora lá na casa só tem fadas tá falando ali a Thaís ficaram só fadas e ela concordando é e o Ed inclusive a sua amiga Alane você acha que agora nessa sua primeira análise ali fora da casa você acha que o jogo da Alane por ser muito parecido com o seu quer dizer que ela possa ser a próxima eliminada eu acho que não eu sempre falei pra ela não é porque ela é minha amiga mas eu sinto que ela vai chegando na final você acha que ela vai ficar então nos três perguntou a Thaís e ela disse eu acho porque a Alane ela se posiciona muito a gente joga muito parecido mas cada um é cada um também ela tem o jeito dela que é muito único eu tenho o meu mas eu acho que que não acho que ela fica eu suspeito que o ganhador é ela ou é Davi e o Ed falando sabe que tá rolando a prova agora né de resistência ela é e eu falei pra ela né ela me abraçou muito falou amiga não vai embora não vai embora e eu falei dia 16 eu tô lá te esperando mas dá sua vida não sai dessa prova e o que vocês ficaram falando ali no sofá porque não deu pra ouvir muito porque a Alane tava falando vocês agarraram ali ficaram um tempo ela não queria me soltar falava amiga não vai embora é porque a Alane ela é uma pessoa assim ela é uma pessoa de muita fé ela me apresentou Belém do Cará que eu nunca tive a oportunidade de conhecer agora eu quero conhecer e ela trouxe uma questão ali do Silvio com ela que é de muita fé eu não pude entrar com minha bíblia que eu gostava muito na minha casa sempre que eu saia e a Alane parece que ela me cumprimentou quando minha fé tava fraca parece que Deus usava ela pra acender a minha chama ali acende aí e é uma irmã eu ganhei uma irmã pra vida maravilhosa honesta verdadeira fiel maravilhosa eu suspeito que o prêmio esteja entre ela e o Davi e ali naquela hora ela ficou falando um monte de coisa de admiração pra você e eu vi que ela dava de exemplo falando que você era meu exemplo e coisa desse tipo ela isso e eu falei que Alane vai na prova com tudo e ela falou amiga vou me inspirar em você de exemplo e aí a gente chorou muito ai Jesus deixei a danada lá dentro é mas falta pouco tempo daqui a pouco vocês estão juntas ela sim e eu falei daqui a pouco a gente se encontra e o Ed falou agora teve uma outra coisa que a gente ficou curioso até a Deniziane sair vocês não jogavam com o Davi quando a Deniziane saiu vocês começaram a jogar com o Davi e consequentemente a Isabelle por estar junto ali e ela foi e vocês se aproximaram do Davi por amizade ou porque vocês perceberam que ele era forte no jogo e que seria legal somar essa força com a força de vocês não é Edgar a gente se aproximou porque a gente gosta mesmo assim antes da Deniziane sair o pessoal assim o Davi já causava na casa só o pessoal falava é ó ele tá se fazendo de patinho de besta ó abre o olho eu sempre escutei em meu coração e meu coração nunca falou coisas ruins do Davi o pessoal julgava e falava ele fez comigo aquilo ali mas eu falava tá mas comigo não fez nada eu olho pra ele eu não vejo maldade não vejo coisas assim negativas teve gente como a Fernanda que o meu coração falou cuidado foi tipo um alerta aí eu falei hum é tô falando uma coisa ali eu acho que não vai bater a química ali mas com o Davi foi o contrário é ele falou lá na piscina quando a gente teve o primeiro contato na piscina ele foi muito educado achei muito simpático adorei a história de vida dele e meio que bateu ali só que a Deniziane tinha uma personalidade muito forte e não se bicava com o Davi então ela ficava assim tentando avisar e no começo de jogo é tudo muito confuso porque é muita gente entrou quase 30 pessoas nessa casa misericórdia então a gente fica assim Brasil em quem eu confio em quem tá falando a verdade quem tá mentindo o que que tá acontecendo em grupo e tem grupo formando tem grupo formando é uma loucura da peste aí começou a gente se aproximava com o Davi ele vinha olha não voto na Isabel a Deniziane Davi a gente não quer jogar com você foi indo mas quando ela saiu foi muito natural eu achei que foi uma coisa assim muito orgânica sabe realmente por gostar dele eu saí magoada com ele mas eu gosto muito dele mesmo assim ele veio me abraçar e eu falei e a Thaís é a gente viu que no primeiro momento você deu a mão pra ele né ele foi mas eu gosto muito do danado viu eu gosto dele então você acha que foi natural depois que a Deniziane saiu vocês foram se chegando de forma natural essa aproximação foi acontecendo é foi acontecendo porque o Davi tem uma alegria muito grande e eu me identifico com quem é alegre então quando a gente tava emparedada eu, Alane a Isabelle a gente tava assim coçando a cabeça pensando em ele eu vou dar uma de louco vamos jogar na piscina aí tirava o short pulando então ele tem ali um dom de alegrar as pessoas ele também então ele passava muita coisa boa pra mim sabe então eu gostei mesmo da pessoa que ele é de fato e aí quando tava aparecendo tudo muito tranquilo no reino das fadas entrou um sincerão que deu aquela bagunçada ela deu aquela bagunçada tá bem na reta final e eu acho que isso também pode ter me atrapalhado e agora ela vai ver o momento ali do Davi colocando egoísta nela e deixa eu mostrar a reação dela vendo esse VT pra vocês mas eu já achei estranho tá essa forma como ela já falou do Davi aí eu acho que o pessoal pode ter falado pra ela também que o Davi é o favorito que não é pra ela ficar com rixa porque a forma como ela falou comentem quero saber a opinião de vocês também tá porque ela falou ali que gostam muito do Davi que apesar de ter saído magoada acho que ela poderia falar ah eu ainda tô magoada com o Davi não o jeito que ela falou ali é como se tivesse tudo bem né então eu acho que foi estranho a roupa em homenagem à Bia sim foi em homenagem à Bia eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que eu sou um grande fã da Bia eu fiquei muito triste com a saída dela muito triste era só pra deixar aqui expressa a minha tristeza que a Bia foi eliminada tá e ela tá vendo ali o VT dela gritando lá não sou egoísta não sou egoísta aí tá vendo o VT ali pulando lá fora e ela falando ah se ele gritava eu ia gritar também né e ela falando ali agora tá você é ótima disse a Patrícia estourou meu ouvido fogos é difícil né o pessoal tá soltando fogos aqui não sei porquê que absurdo que absurdo é isso vai deixando o like aí pessoal quem tá acompanhando ela ainda tá vendo o VT dessa última briga aí que desencadeou essa racha lá nos fadas tá aí agora tá ela e o Ed gritando ali eee e o Ed tá rachando e a Thaís rendeu sincerão né ela rendeu não foi nem a palavra foi o argumento que ele usou porque ele falou do colar do anjo que eu fiquei pensando só em mim na Alane e eu amo muito a Alane aí eu falei peraí ele tá dentro de mim pra saber o sentimento que eu tenho pela Alane apesar de eu não poder se demonstrar e ser meio doidinha assim mas eu sei o que eu sinto eu amo a menina então como que ele ajuda uma amizade que assim eu me coloco muito no lugar do outro que eu não quero que façam pra mim eu não quero que façam pro outro então eu jamais julgaria um adversário meu mas ele não é meu mas você não gosta dele quem é você pra saber se eu gosto ou não isso me pegou e quando ele falou no gramado você não sabe quem você é aí eu falei ah eu sei quem eu sou eu sou filho de aí falou a família inteira que eu não consegui eu não consegui o Ed ali não entendeu também e ela tá rindo ali porque ninguém entendeu eu não consegui aí foi demais pra mim tá quando ele falou você não sabe quem você é eu falei eu sou filho da Cessé do Joel irmão da Bruna do Guilherme do Felipe agora sim porque ela falou eu sou filho da Cessé do Felipe eu achei pesado porque quando a gente chega assim pra outra pessoa porque você sabe quem você é você sabe quem você é e você sabe eu sei quem eu sou então como é que ele chega e fala você não sabe quem você é você sabe quem é sua mãe seu pai sua história de vida você sabe sua história de vida então eu achei pesado pode ser um amigo e eu vou falar eu não gostei do que você falou e você acha que muda a sua relação com o Davi perguntou ali o Ed não é porque eu sou besta mesmo eu sou coração mole ele quis me abraçar ali na saída daí eu dei a mão aí ele viu o jogo acabou aí eu abracei aí você falou que gosta muito dele perguntou a Thaís aí ele eu gosto muito qual a sua relação com o Davi vocês não estavam tão juntos teve o sincerão que vocês brigaram mas você falou que gosta muito dele qual a sua percepção sobre o Davi assim eu acho uma pessoa fantástica muito alegre incrível e assim só que ele tem uma personalidade forte parece muito com o meu pai né ele vai tudo como ele veio falar comigo na academia eu não quis ouvir porque ele começou a querer dar uma lição de moral eu falei olha Bi eu acho que você é egoísta essa é a minha opinião mas aí nossa amizade como é que vai ficar tu vai querer ser minha amiga tá tudo bem ele quis tipo assim colocar o argumento dele em primeiro lugar tipo assim eu falei você tem que aceitar o que eu falei ponto mas eu não abaixei a cabeça quando eu tô errada eu baixo a cabeça eu sou a primeira a falar sim errei mas quando eu sei quem eu sou e o que eu tô fazendo eu não baixo a cabeça então eu achei ele eu achei ele assim uma pessoa incrível mas ele tem um temperamento forte assim como eu tenho e eu acho que deu choque e esse negócio que tu fazia ê de bater porque ele tava ligando foi porque é ele tava gritando eu queria falar ele falava junto aí falava rápido orgulhado eu falei vou dar uns gritos aqui pra ver se para e nenhum dos dois parou E o Ed está rachando o bico Aí ficavam os dois brigando e ninguém se entendia Ela, é E ninguém se entendia, dois sangos de baiano juntas E essa reta final Parece início de programa Falando Thaís e Ed, inclusive teve outra coisa Que mexeu com você e com a Lani E ela, foi o casal? É, o casal, e agora ela vai ver ali O vídeo sobre elas incomodadas Lá com A questão do casal Teusuki O Malani Chame como quiser Deixa eu ver aqui o chat enquanto ela está acompanhando esse VT Tem que atualizar aqui Porque o chat até parou Ah Não vou ouvir mais isso a Carmen Não precisam mais ouvir Bia Brasil do Brasil Aqui tem a narração simultânea pra vocês Tudo que ela falar, eu falo Já estou devidamente caracterizado de Beatriz Brasil do Brasil E é a última vez Que vocês vão me ver assim Eu não vou fazer isso mais não Já deixaram o like pessoal? Mais de 11.500 pessoas acompanhando aqui a nossa live Muito obrigado pela sua presença Se você é novo aqui no canal Ainda não conhece o nosso trabalho Se inscreve Deixe o seu like E compartilhe a nossa live Pra mais pessoas aparecerem aqui A gente faz a cobertura completa do BBB Tem vídeos aqui Atualizando você de tudo que acontece lá dentro e aqui fora também Como é o bate-papo aqui do BBB E vai ter até acabar essa jossa E depois começou a grande conquista Fazenda É a mesma resenha aqui no canal Então por gentileza Se inscreva Chuengueira homenageando Vamos concordar que a Beatriz foi muito fundamental Pra essa temporada do BBB Não tem como negar Ela foi uma peça chave Então acho que ela merece sim essa homenagem Apesar da chatice E de ter se tornado tão insuportável Hoje é o último dia do Brasil do Brasil Quer dizer, amanhã ainda vai ter mais um pouquinho Que tem as outras entrevistas Quer dizer então Que a alegria dos seus amigos te incomodou Perguntou a Ed Ela, não Foi o medo Pior que não Porque eu e a Alane A gente teve um surto Não sei Acho que foi a flor da emoção A gente começou a falar Meu, vai dar bom isso daí E a gente queria tanto ir pra final Que eu e a Alane Tudo a gente pensava assim E isso aí vai me tirar Sabe? Aquela neura E por que vocês acharam que isso O beijo, o casal Tiraria vocês da final Perguntou a Thaís É, porque a gente pensou Se comparando Meu O povo gosta de romance E a Ivete foi lá Falou Beija, Matheus Aí a gente Hum, o Brasil quer ver esse beijo O Brasil tá gostando E foi realmente um momento de E ela vendo agora A primeira vez do beijo ali Do Do Matheus e da Isabelle Porque ela não viu, né E é E tudo é porque eu sou virgem, né Disse ela ali E ela É big brother, Brasil Graças a Deus Mas foi um Um surto meu e da Alane Porque depois eu e a Alane A gente ficou normal, né A gente mesmo pensou A gente teve esse surto Mas depois reagiu normal Mas eu também não sei explicar O que foi esse surto Foi muito medo Eu acho que foi pânico mesmo, sabe Eu e a Alane A gente se olhou e falou Pô O Davi também A gente pensava O Davi já é forte lá fora O Isabelle e Matheus Eles vão dar show O pódio é três pessoas Isabelle Davi e Matheus Eu e a Alane Rá pra fora Mas agora você shippa Esse casal, né Perguntou o Ed Eu sempre shippei Inclusive lá no quarto do líder Eu falei Percebi um negocinho Eu falei Isabelle, tem um negocinho aí Ela é Você acha? Aí eu falei Tem Mas eu já tinha percebido Há muito tempo É uma coisa muito linda Tem muita química E o outro casal Perguntou ali O Ed Gama Aí ela É quem? A Alane É, esse casal Vai ter que resolver aí, né Tá mal acabado Não dá pra entender Porque eu e a Alane A gente pensou A Alane é nossa amiga Mas eu falei ainda pra Alane A Alane bloqueou a gente No Instagram, né Do nada A mina sai Shipp e tal Mas até onde eu sei Eles terminaram Antes da Alane sair, né Mas é muito delicado, gente É delicado A Alane tá solteira? Perguntou ali A Bia E o Ed Um olhou pra outro ali Thaís e Ed É, até onde a gente sabe É E agora o que a gente vai conferir O Brasil do Brasil Vamos ver quantos Brasil Você já falou Vocês querem que eu duble Os Brasils Dos Brasils? Ah não, é só Achei que ia mostrar um VT Dela falando todos os Brasils do Brasil Ah, 46, tá Até agora Durante o bate-papo Brasil do Brasil Ela falou 46 Brasil do Brasil E tô falando Daqui a pouquinho A gente dá mais uma atualizada E agora Vamos Vamos mostrar um amigo da Bia Vamos Tem um amigo seu Que mandou um recadinho Pra você Um amigo que tava com você Dentro da casa Vamos ver o vídeo E eu, Marcos Vinícius Amiga, bem-vinda de volta Sei que você não queria estar aqui Mas tá tudo bem Tá tudo certo Vamos seguir nossa vida Ó Tô no intervalo aqui no São Paulo Fashion Week Tá bombando horrores Ó, bombou o Brasil do Brasil Ê Brasil Ê Danato Meu sincerão Que você falou De mim da Ludmilla Todo mundo adorou aqui fora Foi babado O negócio Fiquei muito feliz Quando você chegou no jogo Tá bom Outra coisa Vamos secar Porque a galera Tava se juntando Nos seus paredões Pra vir em telão Meu Deus Você é muito amado Muita gente quer te seguir Te conhecer Quer acompanhar seu trabalho Daqui pra frente Você vai brilhar muito Eu amo você Não vejo a hora de te ver E a gente se grudou muito Lá na casa E vamos bombar aqui fora Um beijo Disse o Marcos Vinícius Beijo, Danato Te amo É meu vizinho E você viu onde ele tá Perguntou É no Fashion Week E a Isabelle Sonhava com ele E falava Ele tá fazendo sucesso lá fora Ô Isabelle Ô meu Deus Meu vizinho 15 minutos na minha casa É Eu moro aqui Eu moro ali E como ela disse O endereço dela agora O Ed falou Olha se você estivesse saindo Uma semana Você ia estar desfilando Com casca de laranja No São Paulo Fashion Week Será Edgar Eu acho que não Ô Bia Agora a gente vai ter um momento Que é o papo reto Eu e você Tá Que daí eu falo o nome De um participante lá da casa Que ainda está na casa E você define essa pessoa Em uma palavra Tá Que ele bate bola Rapidinho mesmo Uma palavra só Perguntou ali a A Thaisela É Uma palavra só É O Ed falando É difícil pra ela É difícil pra ela Mas uma palavra Alane Luiz Davi Forte Isabelle Ah esqueci a palavra Que eu ia falar dela Doce Mateus Maravilhoso Arrasou Foi Já foi Perguntou a Bia Ê Estou aplaudindo ela Porque ela conseguiu falar Uma palavra pra cada pessoa Agora sobre você Bia Olhando assim A sua trajetória A gente mostrou Alguns vídeos pra você Da sua história Dentro do BBB24 Que era o seu sonho É Você olhando agora Você dentro da casa Qual que é o seu maior orgulho Que você fala Olha eu arrassei Zei Tenho muito orgulho de mim Tatá De ser o que eu sou mesmo Tanto aqui fora Quanto lá dentro E eu sou reflexo Da minha mãe Cessé Do meu pai Joel Dos meus irmãos De poder Não ter deixado esse reflexo De onde eu vim Da minha essência Do meu camelô Da rua Do rapa Da laranja Da mexerica Do teatro Do cinema Que eu também sou atriz formada Então todo esse reflexo Porque lá dentro É muito fácil a gente se perder É muito fácil Você Ou pela Esquecer quem você é E ter medo De ser quem você é Pelo julgamento dos outros Tanto da casa Quanto de fora E eu tenho muito orgulho De ter superado esse medo Tinha hora Que eu nem lembrava Que eu tava no BBB Então eu tava sendo eu O tempo todo Sendo reflexo De onde eu vim Da rua Do rapa Dos meus pais De manter a minha essência Que isso é muito difícil lá dentro Quem tá lá dentro Sabe É muito difícil E isso é o meu orgulho De ter essa minha essência Aí no No meu peito Legal Muito bom Papo reto Feito Agora Meu amigo Ed Tem o momento dele com você E agora é a hora do papo torto O pessoal tá ilugiando muito Aqui falando Que o meu look tá bom Eu poderia desfilar No São Paulo Fast Week? Será que ia bombar? Ó As minhas perguntas São do meu jeitinho Tá preparada Bia? Eu vou me preparar aqui rapidinho Ele botou A banana na cabeça também Tamo de Brasil do Brasil Tá aí a reação dela E tá aí o Ed Gama Cara Bem caracterizado Com a banana na cabeça Salada de frutas É comida ou é desfile de moto? Comida Mas pode ser desfile de moto também Pode ser os dois Disse ela O que é mais fácil? Fugir do Rapa Ou encerrar uma discussão com o Davi? Fugir do Rapa Ela disse Você toparia uma revanche Com a Sabrina Sato No jiu-jitsu? Toparia Disse ela Ele tá com a mão na cabeça Porque ele não consegue Equilibrar a banana Igual eu na cabeça Tem que melhorar Ed Vamos lá BBB20 A gente teve a Bia Boca Rosa E BBB24 A gente teve a Bia Bochecha Rosa? Eita Exagerei no brush? E o Ed falando Essa maquiagem ficou muito conhecida aqui fora Meu Deus do céu Mas ficou ótimo Falando o Ed e ela Meu Deus Eu tô com medo agora É Bia Bochecha Rosa Ficou marcada aí Agora eu queria que você realizasse um sonho meu Eu Eu não sei se A outra coisa que eu preciso dizer pra você É que eu não me chamo Edgar Eu me chamo Ed Gama E você ficou Eu ia ficar até o final pedindo pra você me chamar de Edgar Olha Agora eu não sei se vão renovar o meu contrato Boninho, Dourado, Big Boss Depois Não sei se vão renovar o meu contrato Você podia fazer um anúncio pra mim Me anunciar Pras pessoas me contratarem Pra Rede Globo Renovar o meu contrato Vamos Do jeitinho Bia do Braz Posso ficar em pé? Perguntou ela Quer que eu fique em pé também? Fica em pé também Olha Eu vou te vender agora Presta a cama aqui Câmera aqui Ê Brasil Estamos aqui Brasil No bate-papo BBB E eu tenho aqui Aquele modelito Essa pessoa maravilhosa Extrovertida Cativante É a cara do BBB É a cara do Brasil Do Brasil Ed Gama Boninho Renove o contrato Dourado Renove o contrato E você aí danado Ó Empresário Tá perdendo tempo Porque isso aqui ó É babadeira Vem Brasil Contrata Chama Vem aí Chega junto Ê Estão comemorando Ali agora O Ed Gama Falando que realizou O sonho Fazendo a Bia Colocar a banana Na cabeça também Ê Brasil do Brasil Ó Eu percebi Que quando ela coloca Começa a fazer a A propaganda Ela coloca o pezinho Na frente né A Thaís falando E ela falando É Eu nem percebo Que eu faço isso É automático Falando ali O negócio E ela pegou a banana O Ed Gama Tá ali Ela pegou a banana Pegou a banana É eu percebi Que na hora que ela Começou a vender Ela colocou o pezinho Na frente Falou a Thaís Falando que é Uma característica dela É no Braz Eu adorava Eu subia no carrinho Jogava as roupas Pra cima Eu adorava E o Ed pediu De volta ali A banana E falou Se você quiser Eu te dou a casca Depois Pra você poder usar E ela falando Vou aceitar Vou cobrar hein Agora vamos Pros ranks Pro rank Dos eliminados A gente vai mostrar ali A porcentagem dos votos Pra eliminar O pessoal falando Rodrigo O Rodrigo falando Chueng Você colou as bananas Não colei não Aqui a gente trabalha Com a banana aqui Tá de sacanagem Brasil E as bananas Tão aqui Não tem nada colado não Tem um acorde Não tem nada Tá Ela conferindo agora O rank Dos eliminados Essa é a reação dela Vendo que ela tá Em quarto lugar ali Com a maior rejeição Dos votos pra sair E ela falou É Bastante É bastante gente O Ed falando É Tem muito disso que você falou Que é um paredão Com dois amigos E ela falando É E essa reta final Foi complicado também Ela é E eu acho que isso aí Estragou né E o Ed falou É Você Você tava com um jogo ali Não só você As fadas Tavam com um jogo ali Muito forte Vocês vêm eliminando ali Vocês devem ter percebido Que ia saindo Só a galera Dos gnomes A última fada Que tinha saído Era a Anne E a Bia falando agora É Mas eu acredito Que é a última vez Que saiu Foi a Anne Foi em fevereiro Mas eu acho Que mesmo Se eu não tivesse Tido essa confusão Eu acho Que mesmo assim Eu teria saído É né E o Ed falando Não sei Bia Não sei de verdade Porque A gente vai mostrar Pra você Outras coisas ainda E vão mostrar Que você tava Muito forte aqui fora Mas Enfim É uma junção De fatores ali Falando a Thaís E também Vai afunilando É normal né E o Ed E você viu A quantidade de vezes Que o Davi Bateu No paredão E voltou A Isabelle Bateu E voltou Então é Você enfrentou E tem a força Dos dois amigos E você enfrentou Não só No paredão Mas também De discutir Com a pessoa Muito forte Aqui fora E logo Na reta final E na reta final Vocês tiveram Esse grande embate Falou a Thaís Também E ela Diz Foi Vamos ver então O react Dos seguidores Que agora Vai te dar Uma animada E te ajuda A clarear as coisas Você lembra Quanto você tinha E ela disse Eu tinha 4 mil 4 mil E agora Ela tá com 8 mil Brincando ali O Ed Vamos ver Vamos ver a reação Dela A descobrir Que ela tem E ela 4 milhões Meu Deus Você tinha 4 mil e 200 E agora você tem 4 milhões e 200 mil Ela Gente É muita gente Meu Deus 4 milhões E isso vai crescer O Ed Tá falando ali Vai ter uma agenda Cheia Agora Vai tomar café Da manhã Com a Ana Maria Meu Deus Ela tá incrédula Meu Instagram Gente Imagina a quantidade Pública E não vai dar Pra fazer Se o Ed Gamba Ela Meu Deus Eu tô chocada Nossa Eu tô chocada Gente De 4 mil e 200 Pra 4 milhões E 200 Tá falando A Thaís Foi 1 milhão De por cento Tá certa Essa conta Eu só falei Tomara que esteja Gostou Gente Eu tô em choque Eu tô em choque Eu não acredito Que é o meu Instagram Eu não acredito ainda E agora Se você chegar lá No Brás Vim um fã E te derrubar No chão O que você vai fazer Aí ela falou Vou rolar junto com ele Eu adoro Eu adoro Eu sempre falei Eu sinto o Brasil Sabe No Brás Eu tinha uma revelação De uma vendedora Da Cris Que ela falou Deus tem coisa na sua vida grande Em janeiro você vai tá pulando Que era o janeiro desse ano agora E ela falou também Ela falou Você vai entrar num lugar muito grande E ela revelou Que o Brasil Que eu falei do Brás Não foi à toa Eu pensava que foi algo natural Ela falou Deus fez você falar Brasil Porque você vai pra algum lugar Que é necessário Porque você tem um negócio Com o Brasil Você tá Entrelaçado com o Brasil Mas eu nunca entendi isso Mas era muito forte Eu sentia O Brasil em casa Então agora Vamos conferir Alguns desses 4 milhões de seguidores Que você tem Acho que você vai Identificar alguns Vamos conferir aqui na tela Ó Vitube Giovana Elbanque Bruno Galhaço Belo Wesley Safadão Gil do Vigô Silveiro Pereira Glória Pérez Zara Fontura Daniel Ortiz Daniela Just Sabrina Sato Luisa Sonza Tata Werneck E essa aí é a reação dela Meu Deus A Tata Gente Você viu ali Que tem Glória Pérez E Daniel Ortiz Dois autores de novela Ela Meu Deus Meu Deus Viu pra quem quer ser Atriz Ser seguida por Autor de novela Ela Meu Deus Eu tô chocada Eu tô chocada Legal né Meu Instagram mesmo Perguntou ela ali Eu tô chocada Eu não acredito não gente Meu Deus do céu Nossa Tem alguém famoso Que também te segue E mandou um recado Pra você Vamos ver quem é Deve ser o Gil de novo Só pode Xande de Pilar Tô gravando aqui Não só pra te parabenizar Pela sua resistência Pela sua garra Pela sua história De vida E ela tá emocionada Tá Independente do que vai acontecer A partir do momento Que eu descobri O carinho que você tem Comigo Com o meu trabalho Eu comecei a prestar Mais atenção ainda Não só no Quem tá na casa Em si E Eu as vezes Muitas vezes Tô na rua Mas passei só pra te mandar Esse abraço aqui E É Deus que aponta A estrela Que tem que brilhar sim Porque você nasceu Pra viver Pra brilhar E pra fazer E acontecer Ela Meu Deus O Xande torceu pra mim Jesus O Xande Meu Deus E ele te segue E fez questão De mandar esse Contato pra você Ela Xande Eu te amo Danado Obrigado Agora você tem Que cobrar Reuters Depois Porque você pediu Pra todos os Cantores Cantarem a música dele E ela Meu Deus Eu tô em choque Eu tô em choque Eu não tô acreditando não Eu tô ficando mais assustada Que sim Eu não tô conseguindo acreditar não O Ed perguntou Tá feliz? Mas É eu tô Mas eu tô Assustada Meu Deus Nossa O Xande falando comigo É muito legal né Isso Tá falando da Thaís É São muitos sonhos Se realizando né E ela Muito gente Não dá pra explicar Olha assim a Tata É de gama na minha frente O Xande falando comigo É de gama É de gama É Não dá pra explicar Não dá pra explicar Ela Agora a gente vai mostrar Pode falar Ed O ranking Dos seguidores De De quem tá dentro da casa Quem tem mais seguidores Vamos acompanhar Dos que tão lá dentro da casa E agora ela vendo ali E ela Ela viu o Davi e falou Davi Ela tá vendo ali que o Davi tem 8.3 Isabel 3.8 Alain 3.3 E Mateus 2.9 Aí ela falou Nossa o Davi vai surtar Então você tava ali Entre Davi e Isabel Enquanto você tava na casa A gente mostrava ali também Você tava ali Entre os dois Com seu 4.2 E ela falou Davi é campeão E o Ed Então você entendeu O que você falou naquela hora E ela É agora Vendo aqui agora Eu acho que mesmo Se a gente não tivesse Discutido Eu acho que eu sairia Eu acho Eu acho que ficou claro Que ele é o campeão Ficou E era um paredão difícil Falou o Ed ali também Você tem mais seguidores Que a Isabel Então Poderia ser Não sei Que ela saísse É mas aí depende muito Do si E a Bia agora diz É mas assim Cada um brilha de um jeito Era o momento do Davi brilhar A estrela dele brilhando E cada um Deus faz a história De cada um Eu confio muito em Deus Sabe A gente pode Quando eu saí da casa Quando o Tadeu Foi me eliminar Eu olhei para a Sentida E falei Deus eu confio Eu confio na Senhora de Nazaré Mas tem coisa Que a gente fica confuso E eu falei Deus eu não entendo Mas eu respeito Eu sei que o Senhor Tem o melhor para mim Agora Mas para você entender Como esse BBB Está bombando aqui fora As suas rivais Fernanda Tem 2.4 milhões De seguidores E a Pitel Tem 1.4 milhão Então está todo mundo Em sintonia E o Marcos tem quanto? A gente consegue ver O Marcos Perguntou ali o Ed Eu vi que o Marcos Bateu 1 milhão Há pouco tempo atrás Mas realmente O programa está com Uma repercussão incrível Aqui fora E agora Você saindo Você vai ter um pouco De noção de tudo O que está acontecendo aqui É Se ela conseguir sair O Ed está falando Porque agora Você é a Beatriz Brasil do Brasil E ela é de gama O Marcos tem 1 milhão É Eu juro que eu não me vejo Pessoal Tira foto comigo Eu não me vejo assim Eu ia amar Eu acho que eu ia arrancar Os cabelos de alegria Mas eu não consigo imaginar Ter essa dimensão De falar Pô te assistir Tira foto comigo Eu não consigo imaginar isso E a Thaís Pensa num programa Que está sendo assistido É o BBB24 E o Ed falando É vai rolar Vai rolar muita foto Aí ela Ai de gama Meu Deus Ai Brasil E o Ed Você teve muitos momentos divertidos Lá dentro da casa E a gente separou agora Alguns Para você assistir aqui Bora assistir E ela Bora Agora mostrando aqui O Tadeu falando Que ela já foi a Bia do Morango Rapa do Brás E agora ela é a Bia do BB24 E agora vai mostrar O Tadeu Imitando ela E você E que é BT da Bia Então toma BT da Bia E ela reagindo Tadeu maravilhoso Aí precisa beber água Por gentileza Vai deixando seu like Quem gostou da eliminação da Bia Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você é novo também Tem narração aqui Ao vivo para vocês Tudo exatamente O que ela fala Eu trago para vocês aqui Tá Se inscreve no canal Que tem conteúdo O dia inteiro Sobre BBB Se você é novo aqui E deixa o likezão Para mostrar que você Está curtindo o bate-papo Temos 11.600 pessoas Acompanhando aqui O nosso bate-papo Ainda não temos 11.000 likes Então você Você Brasil Do Brasil Que ainda não deixou o like Custa nada Clica no joinha Ó o chat está ao vivo Rolando aqui Fecha o chat rapidinho Clica no joinha Depois você abre E volta a comentar Aqui com a gente Enquanto isso Ela está vendo mais VTs ali Que é o momento dela Na prova lá Falando Mãe Mãe O Edgama está rachando o bico E essa aí é a reação dela Tá Vendo aquele momento Ela está reagindo dessa forma Meu Deus Roupa de saco de lixo É moda Disse a Vilma Estamos aqui homenageando A Brasil do Brasil Vocês não sabem o calor Que eu estou sentindo Usando isso daqui Tá absurdo E agora ela falando Eu nunca pulei de tirolesa Quando eu vi o Projac ali em cima Eu vi o teto Eu falei Não vou conseguir E quase que eu falei Tadeu Eu não vou conseguir Eu só pensava na minha mãe Gente Eu tenho que ir pela minha mãe Eu tenho que ir E a Thaís perguntou É gostoso Não é gostoso E o Ed falando Que a Thaís foi E ela Você foi lá? E eu fui antes de vocês Eu fui para testar a prova Você também foi Edgama? E a Thaís falando Não, ele não foi Ele ficou me dando apoio moral Ao invés de ir também E ele falando Eu arreguei Bia, eu arreguei Vamos ver Mais um vídeo E agora está vendo O momento Que o Rodriguinho Gastou o crédito Para ver Alana ensinando A Bia A fazer cocô E essa é a ração dela Ela está rachando E ela falou E eu tive esse problema Dentro da casa Gente Olha a cara Do Rodriguinho E ela Gente Eu tive esse problema Eu tinha que botar Um banquinho Para mim Para eu conseguir fazer Como é que tu fazia cocô? Pergunta o Ed Eu fazia assim Eu fazia assim Dentro de criança E eu fazia isso Eu subia Dentro da privada Em cima da privada Eu sempre fiz isso De sempre Desde criança E é de família isso Ela faz isso E a médica até me perguntou Bia, por que você faz assim? Eu não sei É porque a gente já morou em casa Que não tinha banheiro Tinha que fazer em sacola Em outros lugares Mas não sei É costume É adaptor É assim A privada é assim E desce que é uma beleza E o Ed perguntando Tu fica assim Ela fica assim Juro por Deus E como assim Botar no banquinho? Tem uma câmera Na banheira Onde a gente faz as coisas E alguém viu da produção Perdão aí Alguém viu E a Thaís falando Não parece nada confortável Não, Thaís é maravilhoso Se eu sentar Para mim Desse jeito é maravilhoso E a Thaís falando Porque não é segura Que parece Que não é confortável Mas faz parte Da sua história De vida Pior que assim Eu não tenho certeza Se é isso Mas eu acho Que pode ser que seja Mas assim Quando a médica Viu na câmera A médica veio Me dar um puxando a orelha Bia, o que é isso? Me conta Para eu poder te ajudar Eu falei Não, é porque eu gosto De fazer assim Tanto que eu estava Fazendo sentada agora Mas tomando remédio Para ajudar a descer Mas xixi você faz normal Mas cocô Tem que ser assim Se não fosse Eu juro por Deus A médica é lá Toda hora Na semana do Big Brother Falar comigo E aí Bia Quer o que você está Precisando? Vamos te ajudar Ela trouxe um banquinho alto E eu falei Vou subir no banquinho Em vez de ser na privada Na porcelana Ela trouxe um banquinho baixo Aí eu falei Pra que que é? É só pra você Botar o pé E a Tatá Tá reagindo Incrédulo Gente Não estamos dando nada Essa é a ação da Thaís Enquanto está Está ouvindo E o Edgar Está rachando o bico Que assunto Do nada Mas pelo menos Ela esclareceu Essa situação E a Bia perguntando E repercutiu aqui fora? E ela É A Thaís falando É repercutiu Mas agora está claro Ela É Está claro Mas eu tenho que parar com isso Porque eu não sei como eu vou fazer Porque lá no Big Brother Eu tomava um remedinho Pra ajudar o intestino A trabalhar mais Aí eu conseguia fazer sentada Mas mais em momento tenso Ainda mais Assim né Eu consegui fazer um tempo ali Com remédio Mas quando eu estava emparedado Ou chateada Eu já entrava No banheiro assim E já começava A querer fazer a pose E eu esquecia Que eu não podia E a E o Ed falando Mas você tem que parar De comer banana Banana prende Aí ele falou É mas não é prender É porque pra mim Incomoda sentar na porcelana Pra mim o confortável É isso aqui E a médica Toda semana Beatriz Tem que Ficar normal Não dá pra você ficar assim E o Ed falando Vou ter que pedir pra médica E pra sua casa Pra ver você ficar fazendo cocô Crianças Não façam cocô Em cima da porcelana Mas ó Nós temos mais um vídeo Pra assistir Vamos ver Beatriz Agora tá vendo Alguns memes ali Enquanto isso Pedir mais uma vez Vai deixando o like Brasil do Brasil É a entrevista da Beatriz Do Braz Pela última vez A Beatriz Do Braz Beatriz Brasil do Brasil Provavelmente só Precisamos ver ela amanhã E no No café da Ana Maria E depois chega de Beatriz Brasil do Brasil A voz dela Vocês já não precisam ouvir mais Tá aqui no canal Você confere tudo Vai conferir também Plantão ao vivo Na Enquanto ela estiver lá Na entrevista Com a Ana Maria No café da manhã O que tal Em vez de colocar O Instagram do Dieguinho Bota o meu aí Pô Quem quiser me seguir No Insta Fica à vontade É só procurar lá Por Lucas.Chang Tá aí na tela O QR Code também Quem quiser Só escanear o QR Code Mas vai deixando o like aí Enquanto a Bia Vai vendo esse VT Me sigam No Instagram Tá Eu não apareço De saco de lixo lá não Pode ficar tranquilo Deixa eu ver o que mais Que vocês estão comentando aqui Todo esse tempo Essa mulher não tem conteúdo Disse a Carmen A Bia foi o bobo da coxa Nesse BBB Ridícula Patética Disse aqui a Silvia Tá ótimo O seu look Só faltou as chineladas Na bochecha É verdade Podia ter feito Enfim Ó O pessoal falando ali Que o pessoal foi atrás Das suas redes sociais Achou vídeos antigos E a galera falava do De maquiagem Do comportamento E essas pessoas Começaram a questionar Se você era um personagem Meu Deus Chocada É pelo que viram Das suas coisas Aqui fora Antigamente E o que viram No programa Pra saber se você era Um personagem Mas tinha tudo Que eu deixei Nas minhas sociais Porque tinha a minha Na barraca Tinha comercial do morango Tinha tudo E a Thaís Tinha Tinha Ela gente A maquiagem também Que eu falei Da bochecha Ela Ai gente Chocada Será que é porque Sei lá É Porque eu tinha Uma rede social Muito pequena Era 4 mil seguidores E eu ralei Pra conseguir Eu tinha 1.500 Quando eu cheguei no Braz E não saia do lugar O pessoal até falava No Braz Bia Sua rede social Tem algum problema Porque não sai do lugar Porque não saia Era 1.500 1.500 1.500 E 1.500 E 1.500 E 1.500 E 2 Aqui era Lentidade Lentidade E minha rede social Era muito pequena E eu não tinha Muita Lentidade Agora o O Edgão Rio aqui Do lentidade Ela me deu Um lentidade Tá Ela Jesus Eu tô chocada E eu tô assim Nesse questionamento Será E a Thaís Agora A gente tem Um recado Ainda mais especial Você viu o do Xande Foi bem especial Pra você Mas agora Tem um recado Mais especial Pra você Assistir Vamos conferir Oi Bia Estou com muita Saudade de você Você é uma guerreira Você realizou O seu sonho Estamos te aguardando Com muito amor Muito carinho Te amamos jamais Bia A mãe dela E o Felipe Irmão Bia muito orgulho Da sua trajetória Só nós sabemos O quão difícil Foi pra você Conseguir realizar Seu sonho Que era entrar Dentro do BBB Né Jogou com muita Garra E Bia Só orgulho De você Estamos aqui Ansiosos Te esperando De braços abertos Louco pra dar Um abraço Em você E Bia Amamos você Bia Fica com Deus Disse o irmão Dela também Eles são tudo Pra mim Disse a Bia Emocionada Gente eu chego Até a ficar entalado Choro Ai minha mãe Meu irmão Quer mandar um recado Pra eles Perguntou o Ed Ela Mãe Felipe Eu estou com Muita saudade De vocês Eu não quero Ter decepcionado De vocês Desculpa Se eu magoei vocês Se eu não consegui Chegar até a final Eu dei tudo De mim Me desculpas Por não ter ido Até a final Eu não quero Magoar vocês Mas eu amo Demais vocês Logo logo A gente vai se abraçar Vem pro Rio Por favor Pronto Recado Recado dado Agora Bia Lembra daquela Pergunta Que você fez Lá no inicio Do programa No nosso bate-papo Então agora A gente vai ler Algumas respostas A essa pergunta Que você fez A pergunta era Meu Brasil do Brasil Vocês me odeiam? Vamos ver Algumas respostas Pra essa pergunta Que você fez Rafael Das meninas Na cozinha Simulando a propaganda Estavam na cozinha Faltou respeito É, tá vendo Alguns comentários Pesados aqui Teve outros Que não foi tanto Bia Você não é só A campeã do BBB Pra milhares de nós Mas é a campeã da vida Ganhou muito mais Que o prêmio Do programa aqui fora Ganhou o Brasil Voa alto Brilha Você é muito amada Deus te abençoe Sempre Disse o Vitor Ela Vitor Obrigada Marjou Galera adorava Aí começou a vacilar Literalmente E exagerar muito Não dava nem Pra ouvir a voz Brasil do Brasil Ê Vajou Brasil do Brasil O Ed rachando o bico Ele não aguenta Ele se diverte muito Brasil do Brasil Você conquistou Nosso Coração Alegrando Nossos dias Com entretenimento E qualidade Que entregou Você é uma jogadora Fora da curva Te amamos Bia E ela falou Obrigada Sul Que alegria Matheus Brasil do Brasil Não Bia Não te odeio Mas você foi muito Egoísta Infantil E o que te eliminou Foi você ter levado Pro coração O que o David Falou como amigo Ela é E a Thaís falando É Acho que isso responde Muitas das perguntas Que você estava fazendo aqui Sobre por que você Não ficou até a final Se esse embate Com o David Foi uma das coisas Que motivou A sua eliminação E eu acho Eu acho que isso te ajuda Um pouco mais É E eu e o David A gente criou Uma conexão muito forte Ele falava coisas Para mim Assim Quando eu estava mal Parece que ele adivinhava Ele via Me colocava para cima E eu vi Que o que me magoou Era gostar muito dele Porque ele ficou Bia Vamos conversar Não sei o que Eu falava David Eu gosto de você Eu não consigo ser falsa E me magoou E eu gosto de você Então como é que eu vou ficar Sabe Fingindo Mas realmente Eu sei Agora vendo Eu sei que foi isso Que acarretou Para Para você Estar agora Aqui batendo papo Com a gente Falou a Thaís Ela Ah Jesus Mas olha o Brasil Eu estou torcendo Para o David Fiquei magoada Porque eu sou Personário forte Igual a ele Mas eu amo o Danado Tem uma conexão Muito forte Todos estão lá na casa Para mim Está torcendo para o David Não para a Alane Perguntou ali o Ed Para a Alane também É três pessoas Mas eu acho que A Alane vai ser finalista E para quem você torce Para ganhar O programa E ela Para a Alane Com certeza Para a Alane Eu torço para o David Chegar na final Mas quem ganhar o prêmio É a Alane Olha Chegou uma pergunta aqui Dessas fanfics aí Perguntaram Se você tinha lente de contato Nos dentes Ela Não Não tenho É dente meu mesmo Eu tenho até um buraco aqui E o outro buraco Tem que preencher Não Não tenho Não tenho Brasil Eu já fiz É Claramente Aquele que você faz em casa Que tem o molde Você bota Mas só isso Nunca botei lente Contato Nem nada Está respondida então A pergunta Disse o Ed Gama Ó Agora Você vai Usar os seus dots Para se vender Você vai se vender Você pode se vender Como atriz Você pode se vender Como Sei lá Como apresentadora Como você quiser Você vai olhar lá Para a câmera E a gente vai botar O relógio na tela E você vai ter E você vai ter uns 30 segundos Que você tinha lá na casa É Para se vender Me vender Meu Deus Ó Vou fazer assim Tchau Vou fazer assim Tchau Ela falando que vai virar ali Para se vender 3, 2, 1 Ê Brasil Chegou o Brasil Aqui para fora Beatriz Reis O Brasil do Brasil Estou louca para me jogar No braço de vocês Olha só Sua atriz formada Tem o DRT Adoro apresentar Vem Contrata Chama Liga que eu vou atrás Adoro Estou à disposição Com muita garra Energia Vontade Para aprender Para ouvir E para evoluir E para fazer acontecer Chega junto Vem Brasil Estou te esperando Vem Ela não Ela não Amo vocês Brasil Obrigado por tudo Legal que ela finalizou Daquele jeito dela Ela agora Gente A Glória Pérez Me seguindo Meu Deus do céu E a O Edgamo fala Depois troca ideia Aqui com a Thaís Porque aqui é Atriz grande Eu falava com a Alana Ai meu Deus do céu Tem o Mimo para ela É agora o Mimo Do Globoplay Para assistir A grande conquista Que seria Na semana que vem Eu acho Sei lá Acho que é É isso Então eu acho Que esse foi O bate papo BBB Do Brasil Do Brasil Ê Brasil Gostaram? Deixa seu like Se inscreve no canal Se você é novo Aqui também Pessoal achando Falando que está achando Curtiram o bate papo Foi divertido Foi interessante Eu adorei Também acho Que já ia ser divertido Esse bate papo Com a Beatriz Gostei muito De participar Me caracterizei aqui Para homenagear ela Porque querendo ou não Por mais que eu tenha Ficado muito triste Completamente triste Com a eliminação dela Muito triste Com a eliminação dela Mas enfim Ela mereceu Essa homenagem Quem gostou Da narração Aqui Do bate papo Comigo Deixa o seu like Por gentileza Me segue lá no insta Também Lucas.fem Se quiser mandar mensagem No direct Pode mandar Porque eu respondo E agora vai ter Ela gritando ali Ei gente É o Brasil Chega junto O Brasil do Brasil Está junto com o Edgram Ei Brasil do Brasil Ela Ei Brasil do Brasil Porque é junto e misturado É cultura É Brasil É Brasil do Brasil Agora o Ed No 3 do Brasil Ei Brasil do Brasil Ei Brasil Ei Brasil Brasil Estão gritando Brasil lá Ei Brasil A Thaís falando Vocês estão de parabéns Vai Thaís Você também Eu falei muito O Brasil do Brasil Está falando A Thaís Esse aí eu acho Ei Brasil A Thaís fazendo também Olha A gente começou aqui Falando Brasil do Brasil Vamos encerrar os 3 Falando Brasil do Brasil E agora A gente deseja Muito sucesso Para você A Ela Obrigado Edgama Agora tem Café da Manhã Com Ana Maria Tem uma agenda Cheia de coisas Para acontecer aqui fora O jogo ficou lá dentro Agora aqui fora Tem muita coisa Para acontecer Boa sorte Tá bom Ela Obrigado Tata Obrigado você Galera de casa Obrigado todo mundo E vou encerrar Com o Brasil do Brasil E é isso Eu já encerro aqui Com o Brasil do Brasil Deixa eu já tirar Porque eu não aguento mais Obrigado Agradecer todo mundo que gostou Quem curtiu Me segue lá no Insta Se inscreve no canal Tem conteúdo aqui no canal Sempre Por favor Não deixe o like não Dá um likezinho aí Para mostrar que você gostou Para o patrão ver aí Quem sabe a gente ganha Até um aumento Então por gentileza Deixa o seu like Comenta também Volta aqui você que acompanhou E deixa no comentário O que você achou aqui Da narração Da entrevista Se foi legal Se não foi Deixe seu comentário Por gentileza E quem gostou Aqui no Ao Vivo Deixa uma pizza Manda a pizza no chat Da Tropa da Pizza Se você é novo Se inscreve no canal É muito bacana A gente vai ficar o ano inteiro Falando de reality show A gente fala de muita coisa Inventa essas palhaçadas Para alegrar vocês também É só agradecer A presença de cada um Bombou esse bate-papo Muito obrigado você Que ficou comigo aqui Até o final Você foi incrível E é isso Quem gostou Pizza no chat Obrigado de verdade Quem quiser beijo Pede beijo Que eu vou mandar beijo Para vocês A Bárbara falando Sua narração Foi o Brasil do Brasil Ê Brasil Curtiu o Brasil do Brasil Muito bom É isso Obrigado pelo carinho De todo mundo E é isso Vamos finalizando aqui Então botar aquela Famosa música Da Carla Pérez Aqui do Brasil É a Carla Pérez Do Brasil do Brasil E mandar beijo Para quem ficou comigo Até o final Um beijo Valeu Rick Tauan Obrigado pela moderação De sempre Joel Jesus Está sumida hein Joel Dulce Lene Kézia Gomes Marli Juliana Patrícia Aline Tatiana Simone Dai Alves Quem mais? A Kátia Luluzinha Michele Eliane Anny Lucimeire Solange Patrícia Ângela Vitória Sigam lá no Instagram Deixa seu like Antes de sair Muito obrigado Uma ótima noite Para vocês E até amanhã Valeu Beijos Brasil do Brasil Valeu Venha dançar Comigo Cara Vem se Te toca Vem nessa onda Sem palavras A D Quer Depois de sair Transcrição e Legendas por Quintena Coelho